O Rotary Clube Jaraguá do Sul Vale do Itapocu veio até a Câmara de Vereadores falar um pouco sobre a primeira feijoada que será realizada pelo clube no próximo dia 23 de setembro. A presidente, Deise Regina, traz mais informações sobre a ação. É o nosso primeiro evento, a primeira feijoada, deixando mais uma marca do Rotary, que na verdade nós do Rotary sempre realizamos grandes projetos, sempre voltado para a sociedade. Então é um grande desafio porque é a primeira vez que estamos realizando e por hora já está sendo um grande sucesso. A diretora de imagem pública, Nicole Gabriele, fala um pouco sobre o evento, dizendo o local, o horário e toda a programação. Então, a primeira feijoada do Rotary Vale do Itapocu acontece neste sábado, dia 23, das 11 horas até as 14 horas. Vai ter a opção de consumo lá no local para curtir o evento, que vai ter música ao vivo, show pistanes e também tem a opção de retirada para quem preferir consumir em casa. E ainda, para deixar o evento mais grande ainda do que o Rotary já imaginava do início, vai ter uma ação de vacinação junto lá da feijoada. Com o apoio da Secretaria de Saúde aqui de Jaraguá do Sul, nós vamos estar com todas as vacinas disponíveis lá, gratuitamente, desde crianças, jovens, adultos e idosos. Então, independente de estar consumindo a feijoada, pode ir lá para realizar a vacinação, que é algo tão importante. O assunto também foi abordado durante a sessão ordinária pela vereadora Cirlei Maria Chapo, que destaca a importância do evento em nossa cidade. E por que eu faço questão de divulgar esta feijoada em especial, entre tantas outras que nós recebemos convite? E o objetivo desta é arrecadar fundos em prol da aquisição de óculos de grau para crianças em vulnerabilidade social. E o objetivo desta é arrecadar fundos em torno de grau para crianças em torno de grau para crianças em torno de grau para crianças em torno de grau para crianças.